Hoje de manhã, vou falar, falar bem rápido para vocês no programa de espaçada. Hoje de manhã, seis horas da manhã, eu liguei na minha TV, né, uma poucazinha só, né, daí tinha um programa de televisão, tinha um pastor evangélico famoso falando, com uma multidão na Bahia, daí ele disse uma coisa, ele falou que a lei do livro de Deus, é a lei também da serenadora, você tem que dar para receber, eu queria dizer uma coisa para vocês, porra nenhuma, entendeu, pro caralho esse cara, entendeu, você tem que ficar dando para receber, você não negocia por Deus, você não tem que dar dinheiro para Deus para a gente abençoar, sacou? Até porque nosso dinheiro é merda, sacou? A lei do livro de Deus, é a lei do amor, de você virar outra face, entendeu, de você ajudar o seu próximo, falou? Foi para isso que Jesus viu o mundo, não foi para entrar porra de religião nenhuma, essa música chama-se Deus. E atender não, não é, não é, não é, 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 que foi, E aí Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL